Oi galerinha, tudo bem com vocês? Então hoje eu não vou me exceder muito aqui, só vim dar oi pra vocês, muito obrigada por acompanhar mais os episódios da Mastrelinha, tá? Mas é isso aí, tá? Eu vou... É... Eu não sei, tá? Pra que que as coisas servem? Pra que que tudo serve? Eu não sei. Por que que eu tô fazendo isso aqui? Se no final eu morro? Né? E se no final eu não sei nem se eu tô viva pra falar a verdade, porque eu tô sempre usando a mesma roupa, o mesmo corte de cabelo, o mesmo ângulo de enquadramento. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Oi galera, tudo... é... beleza? Estamos... é... Vamos direto pra partida contra o Valencia, aí que tá em décimo segundo, a gente tá em oitavo. Vamos lá, vamos lá. Na partida aqui contra o Valencia eu vou botar alguns reservas, já que o nosso time parece bem mais forte com o deles, né? A gente nunca sabe até a hora de jogar. Mas então vai entrar o Davi Luiz ali, o Paulo César, vai entrar também ali o Mineiro no lugar do Zé Roberto. No meio ali, vou botar o Gilberto, que tá entrando bem demais, então vai merecer aqui uma oportunidade pra gente. E no ataque vai botar o Edmundo junto com o Sobbs ali, pra gente ver uma coisa. Deixa eu ver se tá certo aqui, beleza? Tá certo. Sobbs, segundo atacante, Edmundo, centroavante. É isso aí, vamos lá, vamos enfrentar aqui Joaquim, Davi Vidya, tem também ali o Baraja, Ivan Nelgueira, Del Orno ali, Martiena. E é isso aí, o Angulo também lá no ataque, camisa 10. Vambora, eu acho que dá pra gente ganhar. Tem que falar com o zelador pra limpar lá embaixo, viu a sujeira que tá embaixo do gramado, meu? Mas é isso aí, rola a bola, tá valendo. E vamos lá, vamos pro jogo, vamos rolar a bola pra dentro das redes do Valencia. É isso aí, bonito esse estágio do Valencia. Que coisa mais linda. Ah, Juninho Paulista, já vem sempre aqui na jogada dele. Vai, Juninho, mete daqui a porrada, faz tempo que a gente não faz isso. Puta vida. Caraca, passou perto demais, mano. E, mano, eu não sei se vocês estão prestando atenção nisso também, mas eu tô fazendo vários vídeos, né, do... Sei lá, de pés velho e tal, essas coisas aí que vocês estão vendo. Mano, uma coisa que eu tô prestando atenção aqui nesse jogo, cara, como a bola, a física da bola já era muito foda aqui, né? Não sei se eu já falei isso em outro vídeo, mas presta atenção com essa bola legal, que dá pra ver bem, que ela é bem colorida. Então dá pra gente ter uma noção, assim, de como ela tá girando também, né? E olha que da hora, mano, o jeito que ela vai girando, e ela tem um... Sei lá, cara, é difícil de explicar, assim, de uma maneira... Ela parece que é uma bola de verdade. Parece que ela tá girando num gramado mesmo, que o gramado não é sólido, né? Porque não é só uma coisa reta e lisa. Parece que tem as imperfeições ali que a grama geralmente vai ter e tal, pra o cara andar. O peso que ela tem também, parece que ela tem o peso, ela vai, ela dá a caída certinho, pá. Cara, é muito incrível. Esse jogo, sério, quanto mais eu jogo, mais eu me apaixono, cara. Vamos lá, Juvinho Paulista. Dá a bola aqui pro Sobis. Tô bem aqui o domínio. Tô girada. Achou o Gilberto. Achou o Mineirinho. Vamos lá, Mineirinho. Vem pra trás, que é isso? Opa! Vamos lá, o juiz não vai dar esse pênalti, que é um mandraque esse juiz. Dá a bola aqui pro Sobis. Dominou bem, Sobis faz o gol! Goal! Brasil! Brasil! Goal! Sobis, o gol mais fácil da carreira do Sobis, acho, né? Ele dominou. Ele tá só seguindo a área, ele só deu dois pra se empar e encher o pé. Tá lá, conseguimos a vitória. Ah, que vitória não, desculpa. Conseguimos o gol aqui nesse primeiro tempo e estamos com a vitória por enquanto, né? Vamos lá. A gente tá... Tá mesmo a bosta que o Valencia, na verdade. A gente tá com muito mais posse. A gente não tá conseguindo atacar. Vamos ver se com esse gol a gente vai fazer com que eles venham atacar a gente, então a gente vai abrir mais possibilidades aqui. Mas o time tá rendendo. Estamos jogando bem, mesmo que o time bastante reserva. Vamos lá. Falta buscar aqui. Davi Vídeo já tem a oportunidade de jogar essa bola horrorosa. Meu Deus. Ganhar, descontei, pelo menos. Cara, se prepara. Vamos lá. Deixa eu ver, Thiago Silva. Ah, não. Ah, não! Sempre esse gol nessa porra, nesse escanteio, mano. O cara sempre fura de cabeça ali, velho. Por quê, mano? Porque Joaquim é o melhor dos jogadores, os peores. Caceta, que raiva que me dá isso, cara. É sempre assim, cara. O jogo pega o zagueiro, bota lá na entrada da área e daí você não consegue. Você não consegue trocar pro cara que tá mais perto. Você não consegue correr, porque não dá tempo. E você tá um gol de cabeça. Caraca, acontece demais isso aqui, velho. Que chatice, velho. Que gol bosta. Tipo, é um gol que não tem como evitar, velho. Que saco. Bate daqui, Gilberto. Vai. Bate daqui. Quase fez o gol. Puta vida. Meu Deus do céu. E segura esse rock, hein. Caraca, veio correndo lá do meio campo. Deu um passo bom ainda, hein. Segura ele. Olha lá. De novo vai nele. Rapaz, esse cara destrói aqui, mas boa. Vamos, 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 sobe-se. Vamos, sobe-se. Vamos correndo. Tá lá embaixo. Isso, boa. Já segura. Não era pra parar de correr, mas tá valendo. Vamos lá, Denilson Show. Vamos lá, Denilson Show. Foi bem. Ah, não acredito. Ah, não acredito. Ah, não. Ah, mano. Que empate merda, cara. Por conta daquele gol de cabeça escuro. Ah, cara. Aqui, eu tô com muita raiva dessa partida, cara. Que não merecia ter empatado. Se bem que agora, olhando aqui as estatísticas, talvez a gente merecesse ter empatado. Mas... Não merecia. Aquele gol foi poder. Problema seu. Mas vamos lá. Não adianta chorar sobre o leite derramado. Vamos direto que foi partida contra o Milan. E agora, né, ferrou. Eu vou com o time titular. Tem uma galera que tá um pouco cansada aí, mas vão ficar. E a gente precisa do time titular. Força total aqui nessa partida, com certeza. Mas é isso aí. Dida, Bonera, Bosca. A zaga não tá das mais fortes aqui no Milan. Graças a Deus. Cafu, Grimm e Pirlo Gattuso. Ambrosini, Sidor, Pinzaghi e Rilardino. Vambora. Vambora que vai ser um jogaço. A Z review da sua notícia Ah, vamos, vamos, Argentina. Ah, vamos, Argentina. Ah, vamos, Argentina. Ah, vamos, Argentina. Ah, vamos, Argentina. Eu sou o boss, hein? Fiquei ligado, eu sou o chefe, entendeu? Boss em inglês, é chefe. Me respeito. Vamos lá, rola a pelota. Está valendo. Vamos embora. Vamos tentar a vitória. Cara, se a gente conseguir ganhar contra o Milan, eu vou ficar muito feliz. Mas eu acho difícil. Vamos embora. Não era para chutar, era para fazer a tice. Pobre Maceu. Vem eles, é o Milan aqui com o Ambrosini. Rouba essa bola do Ambrosini, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é o Ambrosini. O Ambrosini é o menor do que tomou. Tomou o gol. Ah, caceta. Aí vai ser difícil mesmo, né? Aí realmente eu não vou conseguir ganhar do Milan, né? Nossa, que gol patético que a gente tomou, cara. Nossa senhora. Depois aí, ó. Se dá ficar indo no chão. Fernandão dominando aqui. Que bola. Vai, Arley. Vai, Arley. Vai, Fernandão. Puta que pariu. Não é porra. Não é porra. Não é porra. Senta. Por que que essa bola não entra? Por que que... Eu sou um puta golaço. Que finalização do Fernandão. Que tabelinha. Jesus amado, mano. Que jogada que ia ser. Vamos lá. Não pode ser. Nossa senhora. Vem 15 caras em cima dele. Ele conseguiu ganhar de quase todos. Filho da mãe. Cafu. Vamos lá. Escanteio pros caras. E quem bate escanteio é só o Andréia Pirlo. Não, não, não. Dessa vez não. Boa, Alex. Conseguiu tirar. Pensei que ia tomar de novo. Aquele gol escroto que eu tomei no outro jogo. Meu Deus do céu. Olha quanta suruba acontece aqui. Meu Deus. Ah, não acredito. Eu não acredito. Ah, se deu bem, hein? Porque tava impedido, seu otário. Ufa, meu Deus do céu. Que bom. Que bom que você veio me salvar, bandeirinha. Pelo amor de Deus, cara. Não, se eu tomo esse gol, nossa senhora. Ah, vamos lá. Segundo tempo rolando. Mano, tá difícil, cara. Tá difícil. Ah, que raiva que eu tô, cara. Tô com uma raiva assim, olha. Xizinho de fumar isso. Olha que tá jogando demais aqui. Não, não. Vou botar aqui pro Sobson. Vamos, vai. Passa, continua correndo, Vinícius. Bota essa bola lá pro Paulo. Vamos, Fernandão. Vamos, Fernandão. Continua. Não bate ali, Paulista. Vai isso. Tá bom, tá bom. Belo chute. Nossa, Zé Prats. Aqui embaixo pro Zé Roberto. Abriu bem ali pro Max, olha. Foi boa, Max, olha. Deu uma paradinha. Soltou ali pro Fernandão. Bateu. Que bom. Vamos. Bora, caceta. É isso aí. Vamos lá. Vamos buscar a virada nessa porra que a gente tá merecendo. Vamos lá. Vambora. Garra, time. Garra. Vamos lá, Thiago Silva. Boa bola aqui pro Yarley. Bateu bem ali ele. Fernandão. Boa bola aqui pro Sobson. Abriu. Fernandão parou de correr. Vamos, Sobson. Vai lá. Boa. Paulista. Tocou bem pro Fernandão. Bate, Fernandão. Bate, Fernandão. Brasil. 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 Que ele entrou, mano? O que é isso? O cara é um monstro, cara. Eu não tenho o que falar, mano. Nossa, o lindo Petrúquio. Vambora. E roubou mais uma bola. Vamos lá. Corre com ela. Volta. Vai lá atrás. Olha lá no meio. Boa. Boa bola aqui pro Yarley. O Sobs. Vamos lá. Mais agora. Boa bola aqui pro Paulista. Que bola é essa aqui? Vamos lá, Juninho Paulista. Mais um. Brasil. Brasil. E o San Siro está quieto. Estamos na casa do Milan. E fazendo graça com ele. Eu sei que a gente não tá no San Siro. Porque eu esqueci de escolher o estádio, tá, galera? Mas não interessa. Porque o San Siro está calado. É isso que está valendo. Vambora. Que virado incrível, cara. Esse é o time. Esse é o Brasileus. Vambora. Alguns segundos depois. Que? 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 Ah. Tá de sacanagem. Olha, eu não sei o que aconteceu. Se aconteceu, eu não tô sabendo. Mano, olha esse gol, velho. Vai tomar banho, mano. Que isso? O Cidão me deu o passe. Olha lá. Que isso? O Rogério Pênis. Olha a lerdeza que a bola tava, mano. Ah, cara. Nossa senhora, mano. Eu tenho que bugar justo agora, cara. Puta que sacanagem do cacete, velho. Nossa, mano, mano. Se eu não ganhar essa partida, por culpa desse gol, mano. Nossa, eu vou ficar muito puto, cara. Mas vamos lá. Vamos aproveitar essa besteira aí. Vamos botar aqui o Marcelo. Saiu o Juninho Paulista podre. Vai entrar o Denilson Show. O Fernandão não pode sair. Está jogando demais. Vai sair o Wendel. Vai entrar o Mineiro ali no lugar dele. E é isso aí. Vamos embora. Fernandão. Deu a bola com o José Roberto. Sou bem o Mineiro. E sobe. Opa, pênalti! Meu juiz, eu sou o chefe. Não tá vendo bola? Você tá na esquina da minha camisa. Eu sou o chefe. Eu mando. Não aconteceu o pênalti, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Fernandão. Vamos lá, Fernandão. É sua hora. Bate mais um. Faz o rét. Eu errei. Não, o jogo não pode virar assim, mano. Não pode. Não, não, não. A gente toma aquele gol. Agora o Fernandão me perde esse pênalti. Acho que ele bateu. Ele bateu direito, cara. Ele bateu direito. Ah, Yarlay. Não tapa aqui. Se é Roberto. Era lá no Yarlay. Boa, Fernandão. Achou o Yarlay. Olha lá, Yarlay. Que bola aqui pro Fernandão. Abriu o Fernandão em seu pé. Puta merda. Pena que ele dominou errado, cara. Ele tinha que ter dominado já. Correndo. Ele virou de lado pra dominar. Mas vamos lá. Minutos finais. Boa bola aqui. Vamos lá. Sobe. Boa. Boa bola aqui. Vamos, Denílson. Vamos com ela. Vamos com ela, Denílson. Vamos com ela. Esse é o Denílson. Esse é o Denílson. Esse é o Denílson. Ganhou a lateral. Não, a bola não saiu. Vamos lá, Denílson. Vamos lá, Denílson. Vamos lá, Denílson. Vamos lá, Denílson. Opa. A bola ainda é nossa. Vamos, Denílson. Vem com ela. Vem com ela. Vem. Vem. Ô, ô, ô. Tropeçou. Tá bom, mas agora ganhamos. Agora ganhamos. Agora ganhamos que vai ter que dar chutão e o juiz vai acabar. É isso aí. Vencemos, subidão. Pega na minha e balança, gapujo. E tá lá, galera. Essa vitória, a gente não subiu tanto. A gente começou o episódio em oitavo, terminamos em sétimo. Subimos uma posição. Tá ótimo, tá? Mas, olha aí, cara. Se a gente tivesse ganhado do Valencia ali, mano, a gente estaria com 19 pontos encostadinho ali em Milan e o Olympique de Lyon. Mas a gente estaria na mesma posição. A gente estaria em sétimo ainda, né? Então, tô feliz, cara. Porque os times estão na nossa frente. Inter, né? Óbvio que já tá em cima. Chelsea, United, Barcelona. O Lyon que tá ali. Não sei como. Tá muito bem o Lyon. E o Milan, cara. A gente tá na frente de Roma, Arsenal, Real Madrid, Bayern de Munique, Porto, Juventus, Liverpool e Manchester City, cara. Ah, absurdo o nosso feito aqui com o Brazilians. Sendo que quando a gente não tem, a gente não tem muita reserva. Esse é o principal problema da gente. Realmente é muito grande essa deficiência que a gente tem quando botar reserva. Mas, vambora, cara. Vambora. Que tão indo bem. E vamos lá. Vamos lá que é isso aí, mano. Conseguimos ganhar do Milan. Feliz demais. Ai, eu também. Eu também. Talvez as coisas realmente valham a pena. E é isso aí, galera. Vamos lá. Eu tô feliz. Consegui muito feliz com essa vitória contra o Vila. Que legal, mano. Que legal. Talvez eu realmente exista. E talvez eu realmente seja real, né? Que a felicidade que eu tô sentindo deve ser real, né? Alguma coisa. Se tem alguma coisa que é real, é o que eu tô sentindo agora, que é a felicidade. E vocês, o que vocês estão sentindo? Comentem aí embaixo. Deixem o joinha. Se inscrevam no canal e acompanhem os outros vídeos, tá? Porque somos todos reais. Garças à felicidade. Pobre Maceu.